E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui a análise de uma placa-mãe da BioStar, uma placa-mãe de entrada A320MH, tá? Essa placa-mãe aqui é mais destinada a processadores como Ryzen 3 e Ryzen 5, tá? Vamos lá, a gente vê que é uma placa-mãe que se a gente observar aqui, ela tem as conexões um pouco limitadas mas vai atender, vamos dizer, 70% do público que está querendo um PC para rodar os jogos atuais sem uma limitação de desempenho, utilizar junto a um Ryzen 5, 3 e 600, 5 e 500, 5 e 600G ela pode até atender, tá? Embora com 5 e 600G já recomendaria investir em placas-mães um pouco mais poderosas como o B450, mas a questão é a disponibilidade de fazer um OC e aumentar a performance Beleza, gente? Então vamos lá A gente vê também se a gente observa visualmente que a placa tem apenas 2 slots de memória mas isso aí vai atender, como eu falei, 70% do público que quer investir no PC de entrada, vamos dizer assim As conectividades dela, a gente pode ver aqui na frente também Ela tem uma PS2, duas USBs 2.0, mais duas USBs 2.0 São quatro USBs 2.0 e duas USBs 3.0 Conexão VGA, conexão HDMI, rede de gigabit e a gente vê a conexão de som padrão Beleza? Se a gente observar a tira de fã me decepciona um pouco Tem apenas duas, podia ter ao menos três, né? Para a gente ligar se quisesse um watercoolerzinho nela Mas como é uma placa-mãe de entrada, acredito que não vai se utilizar um watercooler nessa placa Bom, esse é o conceito A gente vê a conexão de USB 3.1 aqui na frente, função com 3.0 também E duas conexões, duas redesinho para conectar USB frontal 2.0 Quatro conexões SATA, SATA 3, tá? Todas essas SATA 3, 6 gigabits por segundo A gente vê também, se a gente observar O conector dela de apenas quatro pinos é um conector mais simples Já que ele se limita a processadores como Ryzen 3 e Ryzen 5, o objetivo dessa placa Então eles não investiram no conector EPS de oito pinos Mais sininho de quatro Como vocês podem estar vendo, tá? A gente observa também nessa placa-mãe aqui O sistema de construção, o VRM dessa placa-mãe Ela tem apenas três fases de alimentação para a CPU E duas fases para o gráfico integrado, né? Basicamente Então a gente vê que é uma placa-mãe com o sistema do VRM meio ilimitado Se a gente observar, deixa eu ver se consigo ver o nome do PWM aqui Certinho para falar para vocês A gente vê que é o... Acredito esse número aqui em cima 62773A Tá? Esse PWM aqui Tá? Você pode observar aqui, ó O PWM é esse Tá? O sistema do VRM aqui 4... Os MOSFETs 4C028 Acredito que seja um B Né? Deixa eu ver se consigo ver os outros aqui também Né? Acredito que seja a mesma Ah, tá? Tem um 4C029 O problema de 4C028 e 4C029, tá? Corrigindo Os MOSFETs utilizados aqui São MOSFETs, não são MOSFETs DRMOS Mas sim do modelo um pouquinho mais antigo Tá? Então, basicamente, acaba sendo isso Temos uma PC Express X16 Que vai ser limitada a 3.0 A X4, X8 Dependendo do processador que você utilizar aqui na sua placa-mãe Tá? É o processador que vai mandar nessa PC Express Tá? E nessa máquina aqui Vocês podem observar que a gente não conta com nenhuma conexão Nenhuma disponibilidade Pra NVMe Vocês podem observar que a gente não tem como expandir NVMe Nessa placa-mãe Já que ela não tem nenhuma porta É... Disponível Tá, gente? Então, fica essa observação Tá? É... Se a gente observar também, né? Pra encerrar, tem o ódio frontal aqui Uma porta J-Con, né? Que seria, ou seria, basicamente, isso Acredito eu Né? E é isso Bom, vamos pra seguinte questão, gente Esquisei falar a porta PS240 também Se não me engano, não falei, tá? Mas vamos pra seguinte questão Que eu quero falar pra vocês Comprei essa placa-mãe na Kabum Né? Não foi culpa-fum que a gente comprou Tá deixando bem claro Mas comprou a placa-mãe na Kabum, né? E... Comprou Um Ryzen 5 5500 Como a gente tá vendo aqui Vou poder botar nessa placa de cara? Eu não vou responder essa pergunta Eu vou montar a máquina Colocar uma parte térmica aqui, obviamente Né? E... Botar a memória, botar tudo E ligar pra... E vou ligar com vocês Pra dar a resposta E depois eu vou ligar Né? Com outro processador Aguardem Bom, gente Como prometido aqui Tô com o Ryzen 5500 nessa placa Coisa da Ryzen 4 Memória da Ryzen 8GB Plaquinha de vídeo Só pra dar vídeo básico, tá? E vamos tentar ligar o PC Tá? Vamos lá Vamos ligar Girou as fãs, né? Armou A gente quer que dê vídeo Naquele monitor ali Com a ligue na VGA da placa de vídeo, tá? E... Ó Vamos aguardar Pra ver se vai dar vídeo Ali carregando, né? Puxando análoga digital Análoga digital Que você me deu de DVI também Tá? E não dando vídeo Tá? Eu fiz esse teste aqui, né? Liguei aqui, né? Não girou a imagem O que que acontece, gente? Geralmente Essas placas-mães Elas não vêm com a BIOS atualizada De uma forma geral Não só a 320 Mas, é... A520 Até B450 B550 Às vezes tem que atualizar BIOS Principalmente por 5500 Que é um processador bem mais atual Então o que a gente vai tá fazendo? Vou manter o mesmo sistema Eu só vou trocar de processador Vou botar esses 3600 aqui E vamos ver se a placa-mãe vai dar vídeo Tá? Já volto com vocês Bom, gente Troquei de processador Como a gente tá vendo Removi aquele daqui, né? O cloro-5500 E botei o 3600 Deixa eu alimentar aqui a fonte Ligar de novo Vamos ver se vai subir Vamos aguardar Vou dar uma fonte de lado Mas vamos lá Vamos aguardar Ele faz aquela leitura mesmo Demora um pouquinho mesmo Bom, é pra subir Agora Realmente Essa placa vem atualizar Pra terceira geração Né? E... Pra segunda Né? Ó Não, não tem muita ainda Vamos aguardar Deixa eu dar uma... Aperta o botão aqui de novo, né? Que vamos fazer outra vez Puxar o pessoal da vídeo Já puxou Deu vídeo Beleza, gente Partiu, já deu vídeo Vamos ver qual a BIOS Que tá aqui, ó Vai reiniciar de novo Provavelmente Vai fazer esse reboot mesmo Padrão A leitura do hardware Que tá conectado, né? Deu vídeo já Uma BIOS Realmente bem desatualizada, né? Realmente ela não tem o suporte Para o... O Ryzen 5 5500 O que eu vou fazer, gente? Procedimento 80 Até que o carro ensinou já Vou atualizar a BIOS E vou colocar o 5500 de novo Pra mostrar pra vocês Que a placa vai funcionar Com o 5500 Já volto com vocês Bom, gente Voltamos aqui Botei o poderboxzinho aqui já Tá? Botei o 5500 Liguei aqui pra ver se a da vídeo Já deu, né? Quero mostrar pra vocês Ó, tá girando aqui Tá? Você vê que a gente tá com a última versão de BIOS Tá? A bagueza 1207 Vai inicializar o sistema agora Né? Subiu Vamos esperar Beleza A gente vai ver aqui agora Que tem, ó Podem ver que a versão de BIOS Tá agora, né? 505 Beleza Ó Tá? Vamos ver com as opções Que temos disponível na placa-mãe São opções limitadas A gente não tem PBO, tá? Tudo o tipo 7 mesmo, tá? 420 Não tem essa possibilidade South Bridges North Bridges Onboard Né? Fez opções aqui também É bem limitada, obviamente E Fez opções de memória Também as configurações Tá? Vou achar que a memória aqui Já puxou 3200 Aqui tá funcionando automaticamente Né? Legal E é isso Beleza, gente? Tem muito o que mexer aqui na BIOS Tá? Vou dar um Descaste Como não mexer em nada E vou reiniciar Vamos entrar no sistema operacional Quero mostrar pra vocês O CPU-Z também Mostrar que o 5G tá rodando E depois eu quero deixar rodando Por 5 minutos Vou dar uma pausa no vídeo Vou dar um teste de estabilidade O sistema normal Da 64 Pra gente ver como vai se comportar A temperatura do VRM Dessa placa-mãe Já que aí só tem apenas 3 fases Nosso processador tem um consumo De 65 watts Né? Uma carga máxima Ele vai chegar lá Em 70 e poucos watts Né? A gente quer ver isso na prática Como vai se comportar Beleza, gente? Então deixa eu inicializar o sistema aí Descarregar Vou dar uma pausinha Bom, gente Voltamos aqui Ó A gente tá rodando já O teste de estresse Eu botei pra rodar logo A gente vê Vamos ver a dupla aqui 5500 aqui Se vocês podem estar vendo Vou focar pra vocês verem aqui Tá, ó Basicamente O 1500 Quero mostrar pra camanha Pra vocês aqui também Ó Mainboard A 320 mh Né? Como vocês podem estar vendo Né? Beleza Olha só, gente A gente tá batendo uma temperatura Aqui no processador Com teste de FPU Apenas, ó Do FPU de carga A gente tá batendo 96 graus Nesse momento Né? A gente até reduziu Basicamente o clock Reduziu o consumo Pra tentar Né? Manter a temperatura A mais amena Possível, tá? Você vai ver que chegou a bater Um Aí ele é 73 watts de consumo Né? E mesmo assim Né? Aí ele reduziu pra 76 Tá batendo agora Pra manter essa temperatura Tá bem elevadinha, né? Vamos lá Vamos fazer o teste do VRM VRM que a gente quer saber Tá? Secado com o D-Box Vamos lá Ó 55 65 E na região Tá Das fases Vamos lá Em cima Aquelas fases de cima 40 e 31 Tá sendo utilizado Né? E a gente vê Essas daqui Que estão sendo utilizadas Ó 62 Depende, ó Tá? A primeira fase Tá mais quente Algum componente Dela ali, ó Mas a gente Vai ver Tem problema Mais alto Que a gente teve Aqui, ó Foi 62 graus Ó No geral A gente tá Bem tranquilo A temperatura A gente tem 1 Ó 3 4 É mais quase O processador Que tá bem quente Então basicamente A placa-mãe Tá suportando 5500, tá? Não é uma placa-mãe Que eu falo Ó A placa-mãe Mais recomendada Pra esse processador Vou até parar o teste Aqui Fazer um teste Temperatura depois Quando esfriar um pouquinho Mais É, vamos lá É Não é mais recomendada Pra esse processador Realmente seria legal A gente colocar Uma placa-mãe Até com o tipo 7B Né? Uma B450, né? Seria legal Pra questão de overclock Se você dá uma possibilidade Bem grande De fazer um overclock Até mesmo um undervolt Melhorar a sua temperatura Então acaba sendo Bem interessante Tá? É Mas no geral A placa-mãe Conseguiu atender Os propósitos Funcionou legal, né? Basicamente A gente vê que a limitação Deba É assim Ser um chipset A Vamos dizer assim E faltar alguns recursos Obviamente Uma porta M2 Faltar É Uma disponibilidade maior Pra memória Faltar 4 pentes Amor se quiser Isso tá sendo um grande problema Mas sim Pode atrapalhar um pouquinho É Mais readers de fã Mais coisas que podem Realmente ser compensadas Por um valor Bem mais baixo Que geralmente A placa praticada no mercado Então na minha opinião O valor máximo Pra ser pago nessa placa Seria em torno de 400 450 reais Seria até ok Mais caro do que isso Realmente não valeria Muito a pena Mas é uma placa-mãe Que consegue Funcionar razoavelmente Legal com os processadores Já tem um Ryzen 5 Sem grandes problemas É uma placa-mãe Que na medida De uma placa-mãe Barata E que consegue funcionar Consegue suportar A geração 5000 Eu consigo recomendar E no geral Nessa placa Eu dou uma nota 8 Pra ela Como eu falei Pra vocês Faltou as redes De fã Falta uma porta M2 nela Mas no geral Ela consegue atender A maioria Das necessidades De um usuário Normal Bom Voltando agora As temperaturas Mais baixas Aqui A gente bateu 48 graus Aqui Agora no TDA Não sei se vai dar pra ver 47 Mas é menos Tá sem nada Vamos ver como ficou O VRM Carro já pra 39 graus 43 A gente sabe que em jogo O uso acaba sendo menor Então a gente deve Ficar com 50 e poucos graus Nesse VRM Então vai ficar de boa A gente consegue trabalhar Tranquilamente com 5500 Nessa placa-mãe Como vocês viram Vai ter que atualizar a BIOS A culpa não é da fabricante Sim Não tem culpa Mas assim A vendedora deveria deixar mais claro Que pra quando você For usar a geração 5000 Você vai ter que atualizar a BIOS Deixar muito claro Isso não fica tão claro Vamos dizer Em uma grande parte das lojas Não fica muito claro isso Beleza gente Então esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa o like Se inscreve no canal Se ficou alguma dúvida Sobre a placa-mãe Podem perguntar E se tem alguma sugestão Alguma experiência Tão ou boa Ou ruim com essa placa-mãe Pode contar pra gente nos comentários Tipo eu tô usando a 2 anos Tá funcionando legal Não Não sei nem um mês Queimou já Deixa nos comentários Essa opinião aí Beleza? Então é isso aí Até a próxima E fui E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma